Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque vocês estando bem, eu também fico bem, sabendo que todos vocês vão estar bem aí. Algum tempo atrás, umas duas semanas atrás, eu tinha feito um vídeo a respeito de Sarah Kellen e seu marido, e no vídeo eu dizia que eles estavam negligenciando a vida dos seus filhos. Na verdade, não era bem seus filhos, era sua filha, se eu não me engano, era sua filha, porque eu fiquei indignado pelo simples fato de que um canal grande não ter dinheiro suficiente para estar cuidando da filha, não estar cuidando da saúde dos filhos. Eu pensei o seguinte, como que pode um canal que tem mais de um milhão de inscritos ainda tentar depender do SUS? Meu Deus do céu, como que um canal grande, igual o da Sarah Kellen, não tem dinheiro para pagar um hospital particular para estar melhorando a condição de vida de seus filhos? Foi essa a minha indignação. Em momento algum eu disse que eu tinha algo contra o casal, contra a Sarah Kellen, contra o canal, muito pelo contrário. Eu até admiro de algumas coisas que eles fazem lá, porque são pessoas realmente batalhadoras. Porém, o que a gente não aguenta ver mais na internet é injustiça. Eu, por exemplo, não aguento de injustiça. É a coisa mais normal que acontece na internet aqui. Eu acho que eu peguei até um pouco pesado com a Sarah Kellen falando coisas talvez absurdas, não sei. E eu não sei o que passou na cabeça dela, não sei se ela assistiu o meu vídeo ou não. Mas o fato é que eu fiquei indignado. Eu fiquei imaginando que se eu estivesse em uma posição igual a que ela está, o que eu faria com os meus filhos? E eu pergunto a você que está aí do outro lado, o que você faria com os seus filhos estando na posição de uma Sarah Kellen da vida que tem mais de um milhão de seguidores no YouTube? E sim, ela ganha uma grana que dá para sustentar mais de três famílias. Eu não estou falando, não estou querendo dizer aqui que ela tem que sustentar três ou mais famílias. O que eu estou querendo dizer é que se ela não consegue sustentar os filhos da maneira correta, se ela não consegue dar uma vida digna, de saúde para os seus filhos, por que ela tem um canal de sucesso no YouTube? É esse o meu questionamento. Obviamente, outros canais de resenha se aproveitam desse tipo de situação, trazendo conteúdo para os seus canais. E eles estão errados? Claro que não, eles noticiam aquilo que é mostrado em vídeo, coisas que eles veem que outras pessoas não conseguem ver. É lógico que tem aquela galera que é meio pau no cu, que fica inventando um monte de coisa sem saber o que fala e tentando colocar na cabeça dos seus inscritos um monte de mentira e um monte de coisas inventadas da cabeça deles. É, conhecemos bem a Gordinha Linda, ela é mestre em fazer isso, ela tem mestrado em falar mentiras na internet. É ou não é verdade isso aí? Mas me diga você que está do outro lado da telinha aí, é você mesmo, você aí que vai apertar o botãozinho do like. O que você faria? Você, no lugar de Sarah Kellen, daria uma condição melhor de vida para os seus filhos? Deixa nos comentários aí que eu gostaria muito de ler o seu comentário. E já que eu gostaria de ler o seu comentário, aproveita e se inscreva aqui no canal, que ainda é de graça e eu não estou cobrando nada ainda, ok? Galerinha, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, um abraço do Leo em cenas sagazes, valeu, falou e até mais.